O período da gestação tem mais risco da mulher ser infectada com o vírus. O período mais crítico da gestação são os primeiros três meses, o início da gestação. Mas ainda não se tem certeza, quanto ao vírus Zika, se infecções mais tardias, ao longo do segundo, terceiro trimestre da gestação, se isso pode causar problemas também.